Aumenta o número de crescimentos na China. Muitos pais optaram por ter filhos em 2014, porque esse é o ano do cavalo, que segundo o horóscopo chinês significa força, determinação e resultados. Um período de dinamismo e de futuro promissor no que diz respeito à fortuna. Assim é o ano do cavalo. Os serviços de babá estão esgotados, já faltam profissionais no mercado. Também cresce a demanda por produtos para grávidas e para bebês. O volume de vendas já chegou a 8 bilhões de yuan em 2014, sem contar o comércio online. Alguns estoques terminaram e o país estimula a produção. O maior problema está no sistema de saúde, que não suporta mais o número de internações solicitadas nos últimos meses para partos. As mulheres contam que é difícil encontrar vaga. Além do ano do cavalo, o relaxamento da política do filho único em algumas províncias também contribui para a explosão no número de nascimentos. 29 dos 31 governos regionais permitem agora que casais tenham um segundo filho, desde que os dois, pai e mãe, sejam filhos únicos.